Olha só, Al, chegando aqui na Safira Flores, já se aproximando o Dia dos Namorados e o lugar certo para você encontrar o presente adequado para a sua namorada é aqui na Safira Flores. E o Al, então Paloma, nos fale sobre essa promoção do Dia dos Namorados. Ah, pronto, a Safira Flores inovou esse ano e vai dar um presente para o casal que encomendar aqui na loja o seu presente com antecedência. Você fazendo seu pedido conosco até dia 10 de junho, nós estaremos sorteando uma diária no Hotel Fiesta, aqui, ou em Jacobina ou em Irecê, dependendo de onde o casal for, vai ganhar em um dos dois hotéis. Tudo isso você só encontra aqui na Safira Flores, não é verdade? E tem o valor acima que você pode? Você compra geralmente acima de R$ 100, porque é uma média de preço legal para um presente bom, que você não vai comprar menos que isso para a sua namorada, ela vale muito mais. Então vamos andar, né? Porque o lugar certo é aqui e eu já estou vendo um casal, é? São irmãos, namorados, primos, amigos, são primos, né? Então você está escolhendo o presente certo para a sua namorada, lindinho? Para a vovó. É para a vovó, é? Ah, que também encontra tudo, né? Nem só para a namorada, mas como vovó, titio, titia, né? Tudo, tudo. Você é de onde, lindo? Estou aqui de Jacobina mesmo. Jacobina, já namora? De nada, estou solteirão aí, viu? Olha, então dá certo, você já pode chegar aqui na Safira e comprar um presente e dar para mim, que eu também estou sem namorado. Está vendo? Eu estou on, viu? Olha só, está on, viu? Pode chamar, acorde aí no Instagram, não sei nem como é o nome mesmo, mas pode chamar. Olha, Luísa, tomei, viu? Vou chutar ele. Ai, meu Deus, e tem uma palmeirense aqui também, está escolhendo, é para a vovó, linda? Tudo bom? Sim, foi aniversário dela essa semana, a gente está escolhendo algo para ela. É verdade, vem aqui, o dia dos namorados está se aproximando, o dia que a Safira falou, você encontra de tudo. E você, já escolheu para seu namorado vir aqui e comprar? Não, mas vou mandar ele vir aqui, com certeza. Como é o nome dele? Cleves. Ai, Cleves, então, né? O nome lindo, né? Ele deve ser lindo também, né? O nome nem tanto, mas ele é. Quer dizer que o nome, ele é mais lindo do que o nome? É, com certeza. Ai, meu Deus do céu. Então, o lugar certo é aqui na Safira e falar de Safira é falar com ela, né? Que, com certeza, Paloma, é você, tem toda a variedade aqui para presentear o namorado. Então, fale aqui o endereço e o contato para quem quiser comprar o presente para o dia dos namorados. Nós estamos aqui localizados na Praça 2 de Julho, aqui no centro da cidade. Para quem não sabe onde é a Praça 2 de Julho, a entrega passa do Texaco, que ainda é conhecida assim, mesmo não tem mais o posto. Aqui no fundo do contêiner da escola. Facinho, facinho. Facinho, facinho, né? É mais fácil que... Mais fácil o quê? Diga! Não sei, é você que vai dizer. E pesca em aquário, mulher. Então, olha aqui a Safira Flores. Eu sabia isso. A coisa já está sabendo, tá? É mais fácil que pesca em aquário. É verdade. Um beijo para vocês. Convido vocês a virem aqui na Safira Flores, que atende de segunda a sábado, né, linda? Exatamente. E no dia dos namorados, vai ser domingo, estaremos funcionando.